Hoje eu vou ser a ousadia em pessoa, porque choveu, o chão tá todo molhado, tô sentindo uns respingos bem de levinho, bem de levinho mesmo, e eu não vou pegar casaco, não vou pegar casaco, por quê? Rapaz, tu já começa o vídeo desabafando, eu não vou pegar casaco, minha bicicleta tá toda molhada, gente, acho que eu vou até mudar de ideia sobre esse casaco. A câmera tava virada pro outro canto, peraí que eu vou conseguir, foi porque eu vi na previsão do tempo que hoje vai fazer sol, vai chegar até 25 graus, não sei onde está esses 25 graus, porque por enquanto tô sentindo só esses 5, deixa eu abrir aqui essa bike, peraí, já estou em cima da bike, não, você não está tendo um déjà vu, e agora que eu comecei a pedalar lá, tô sentindo um ventinho, talvez eu me arrependa, mas como vai ser exatamente 6 minutos em cima dessa bicicleta, eu vou sem casaco mesmo. hoje é o aniversário de casamento, meu e do Hegel, tô pedalando rápido, talvez o vento saia todo aí na máquina, essa máquina que eu tô, ela aguenta um pouquinho de chuvisco, eu acabei pegando ela porque eu tô com medo dessa, é uma neblina, não é um chuvisco, é, tava com medo de molhar outra câmera, aí eu peguei essa, deixa eu pedalar mais devagar pra gente ir falando e conversando, né, hoje é o aniversário de casamento meu e do Hegel, e eu estou trabalhando hoje, aí, na verdade eu tô trabalhando todo esse final de semana que é, do nosso aniversário de casamento, tô trabalhando todos os dias, então não a gente, então não a gente, tô dormindo, então não deu pra planejar muita coisa em off, assim, tirar um dia off, passear um pouco, ir pra algum lugar gostosinho, descansar e tal, não nesse ano, tô trabalhando, não rolou de programar pra tirar esses dias off, e aí eu tô indo trabalhar agora, e à noite eu convido ele pra jantar, e aí eu acho que vai ser só isso mesmo, aí eu tô começando aqui este vídeo, pra deixar registrado pra gente, né, como foi o nosso décimo primeiro ano de casamento, não o ano, né, mas o primeiro dia, que o primeiro dia desse décimo primeiro ano começa agora, eu não tenho ideia ainda de como ele vai ser, mas o primeiro dia tá começando assim, eu indo trabalhar, o Hegel ficou dormindo, hoje ele não trabalha, tá em casa, e mais tarde a gente se encontra, hoje eu não vou trabalhar na cozinha, que eu trabalho durante a semana, eu peguei esse extra já há muito tempo atrás, nem me liguei que era aniversário de casamento, falei que iria, porque eu quero, mais pra frente, ter uns dias off, off, uns dias off, sem necessariamente usar as minhas férias, porque as minhas férias eu quero usar pra outra coisa, aí eu tô trabalhando um pouco extra, pra pegar esses dias off, entendeu? Normalmente eu não trabalho fim de semana, mas nesse verão eu tenho trabalhado mais, justamente porque tá tendo desfalque de bastante gente, as pessoas vão de férias, né, mas hoje eu não estou indo por conta de desfalque, não, eu tô indo porque eu peguei esse extra, pelo motivo aí que eu falei pra vocês, aí eu vou mostrar pra vocês o nosso dia, mostrar, uau, que dia maravilhoso pra mostrar, né, vou dividir ele com vocês, tá bom? Está fazendo sol, uhul, está fazendo sol, dessa vez, deixa eu abrir aqui minha bike, dessa vez o aplicativo que eu sigo, que mostra a temperatura, quanto vai fazer no dia, dessa vez ele não errou não, dessa vez ele se honrou, então vamos terminar agora, de curtir o dia, que o Hegelinho tá em casa, esperando-me para celebrar 11 anos de casado, Se eu tiver a chance, eu provavelmente vai ser livre, eu poderia ter minuto, eu poderia ter minuto, eu poderia deixar isso, eu poderia fazer o que eu quero, mas é só um alucinio, alucinio, eu às vezes eu sinto que eu posso ir embora, eu estou bebendo de cerveja, eu posso fazer o que eu quero, é só um alucinio, alucinio, eu tento chegar, mas eu sei que vai ter um tempo, So what, I wanna hang with my friends, So what, I wanna go out again, So what, I wanna write you a song, It's not my fault that you can't sing alone, I try to keep it cool anyways, I try to stay away from mistakes, I'm making my way and I'm good on my own, Skipping the show cause it's all that I know, You can go like, Cheguei em casa, olha o Hegelinho sendo o Hegelinho, Tilos, Tilos é para nós, em norueguês, Colocou um cartão e comprou flores, Esse Hegel não existe, Gente, eu não me canso de ganhar flor, Acho que o Hegel sabe disso, Porque, cara, Se eu pudesse eu ganharia flores todos os dias, Se eu pudesse não, né, eu posso, Eu não tenho a quem me dê flor todos os dias, Mas eu gosto da obra de eu gosto, Que linda essas pichototinhas, Os detalhes, olha essa aqui, gente, Essa aqui, olha, A câmera não vai mostrar isso, A beleza, Olha a beleza dessa florzinha pequenininha, Deixa eu ver se eu consigo Deixar o zoom nela, Olha isso, Que linda, Hegel, Vou ler o cartão, Temos um cartãozinho, Essa noruega é tão fria, Que no dia que você coloca um vestido para sair, Isso vira um evento, Hoje vão sair do vestidinho, Tirei o vestidinho do guarda-roupa, Tô sentindo que eu tô indo para um churrasco no Brasil, Eu estou só de vestidinho, E olha, Lavei meus cabelos, Deixei secar o natural, Coloquei essa tiarinha aqui, Tô na dúvida se coloco essa ou outra, E tô aqui, ó, Pronta, Prontinha, Só vou pegar uma jaqueta, né, Porque mais tarde vai esfriar, Então eu vou jogar uma jaqueta aqui por cima, Mas só de sair de vestido, De perna de fora, Gente, Ah, Brasil, Que saudade de você, Que saudade, Olha a vista daqui, Gente, Muito, Muito, Muito bonita a vista, E hoje o dia tá Demais, Não tinha mesa lá fora, Livre, Tinha que esperar, E aí também tá tendo um ventinho, Aí a gente tá aqui dentro, Né, Mas tem sol, Olha aí, O solzão aqui, Sol na cabeça, Dá pra sentir o sol aqui pelo vidro, Sem ter vento, Celebração, Celebrando, Uma celebração, Você falou certo, Love, Exatamente, Pedir uma sangria, O E aí pediu uma cerveja, Vamos começar, Tchim, 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 Esse restaurante, Gente, Ele é de tapas, Você vem aqui, Dá uns tapas na comida, Tô zoando, Mas é mesmo, Um tapas restaurante, Que tem uma vagem, Com limão e cebolinha, Um queijinho, Aioli, E um hegelinho aqui, Me esperando gravar, Não é meu amor, Vem, Por favor, Vamos comer, Ele sempre me espera, Aioli, É, Aioli, Vira o pão assim, Para eu colocar, Para você, Esse aioli, É muito bom, Uma maionese, De alho, Deixa eu ver, O que é que o Hegel achou, Gostosa? Gostosa, Nós pensávamos, Que as porções, Eram de tapas, Pequenininhas, Mas as porções, São porções grandes, As batatas bravas, Deles, Enorme, Eu pensei, Que era tipo, Duas coxinhas de frango, Veio um frango inteiro, Pensei, Que seriam dois camarõezinhos, Veio um a todo, Pensei, Que eram duas bolinhas, Veio uma vaca, E o Hegel pediu, Mais um aspargo, E esse aqui, Que é um, Couve flor gratinado, Tamo aqui pensando, Quantas horas, Vão passar, Para conseguir comer isso, Se conseguir, Né Hegel? Nos vamos, É comida demais, Meu Deus do céu, Nós nunca caminhamos, Para cá antes, Nesse, Braço de pedra, Que fizeram, Dentro do fiorte, Agora, Com o restaurante ali, Na verdade, Com o prolongamento, Da Marina, Olha, Dá para vir, Olha quanta coisa, Vai ter ainda aqui, Gente, Olha, Apartamento, Loja, Ali, Dois restaurantes, Tem um bar, Tem mais, Lojas lá para trás, Menina, Tronça, Está só crescendo, Olha, Ele vai construir, Ainda mais, Para ali, Né Lodo, E esse lado aqui, Está caríssimo, Gente, Apartamento para cá, Está caro, Caro mesmo, Tudo isso aqui, É novo, Eles fizeram isso aqui, A partir do zero, Essa parte aqui, Eu não tinha, Essas pedras aqui, Esse braço, Essa parte de terreno, Era tudo água, Mas agora, Olha, Tem aí, O prédio, Altíssimo, Olha só, Que lindo que está, Vamos ali, Para a gente ver, Eu nunca caminhei aqui, Gente, Porque antes, Não tinha caminho, Aqui, Era o, O fiorde ainda, Então, Só vim aqui, Quem tem barco, Quem tem barco, Que deixa ancorado ali, Mas agora, Dá para caminhar, Olha a vista, Ainda tem neve, Olha quanto, Está pertinho agora, Da catedral, Precisa nem, Atravessar a ponte, Você vê aqui, Catedral do Ártico, Está cheio de gaivota, Porque ali, Está tendo uma corrente, Possivelmente, Nessa corrente, Tem muito peixe, Quando você vê, Gaivota assim, Em cima, É porque com certeza, Tem muito peixe embaixo, Elas estão pescando, Que dia lindo, Meu Egele, Maravilhoso, Dia maravilhoso, Dia maravilhoso, Maravilhoso, A cara dele, Maravilhoso, Você que é um maravilhoso, Você é muito maravilhoso, Não é? Já, Convencido, Maravilhoso e convencido, Que é bonito, Para fazer umas fotos, Olha gente, Para ver toda a Marina lá, Os hotéis, Restaurantes que ficam lá, Do lado de lá, Da ilha, Aqui dá para você ter uma noção, De como que Trunce, É realmente uma ilha, Olha, O marrazão indo, Para lá, Dá a volta, Aqui começa a ilha, A gente mora nessa ponta aqui, Aí você vem para cá, 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 No, Da ponta norte, Quem é mais friorento? Eu, Entre eu e o Egele, O Egele, Eu estou aqui de vestido, Sem casaco, Não estou sentindo frio, É só uma brisinha gostosa, Ele está com, Isso aqui, Eu estava perguntando, Você está com frio? A forma dele dizer assim, Eu estou com frio, Você está com frio? Eu estou com frio, Mas nem está frio, Egele, 25 graus hoje, Mas como está dando um ventinho, Aí dá para você, Sentir essa brisa, O que é ali, Egele, É um farol? Quero ir lá, Vamos lá, Nunca vim aqui, Agora eu quero explorar, Tudo, Só vem aqui, Quem tem barco, Como eu não tenho, Nunca vim, Mas agora eu venho, Porque já tem o que? Um caminho, Quero ver se isso aqui, É um farol, Olha, Parece, Não parece? Um farolzinho, Vamos lá, Nossa, Egele, Olha o tamanho, Nessa gaivota, Parece um avestruz, Olha o barulho dela, Parece uma criança chorando, Você já veio aqui, Você já veio aqui nesse lugar? Não, eu nunca estive aqui. Eu não sei se é como eu eia. Mas você vê que não foi um barulho. Não foi um barulho. Eu vi uma plaquinha ali que tem escrito o que é aqui, gente. Já vi a plaquinha bem aqui. Seja bem-vindo alguma coisa. Se isso não for um farol, isso vai ser o quê? Bora ver. Segundo o que está ali escrito, na plaquinha ali atrás, é um clube. Um clube dos proprietários. Tipo a associaçãozinha, sabe? Associação dos motoqueiros, não. Dos barqueiros. No caso, aquele ali, ó. Olha para esse lado aqui, ó. Gente, eu nunca tinha vindo aqui. Por quê, né? Não tem um barco. Só tenho, nem um canoa eu tenho. Se eu morasse lá no Pará, eu ia dizer, ó, gente. Eu quero entrar nesse clube aí. Nessa associação. Olha a vista que linda. Porque eu tenho, sim, uma canoa. Quero entrar nesse babado. Olha a vista daqui, para fazer uma foto aqui, gente. Olha isso. Um banquinho, ó, com vista. Muito lindo. Lá em cima deve ser ainda mais bonito. Deixa eu fuxicar bem aqui nesse vidro. para ver o que tem aqui. Ah, aqui é a cozinha. Associação de vele. Ah. Associação dos velejadores, Ló. Velejadores. Velejadores. Ele está tentando rachar a palavra para ele falar no vídeo. Aqui é uma associação de velejadores. Quem? Velejadores. Eu acho. Esse é o barco do Velas. Sim. Veleiros. Muito caro. Isso é... Isso é... Os mais... Os mais ricos do Trumse. É proprietário desse barco. Tem certeza. Tanto que esse tem a própria associação. Será que é a associação de veleiros ou a associação de velejadores, hein? Não sei se eu estou ensinando o Hegel certo. Esse é o vele... Velejadores. Velejadores. Aquele que veleja. Que tem o... Eles são proprietários desses barcos. Esse barco está protegido dentro do... Da associação. Do... Do... Bolo. É aqui. Desse clube. Desse braço ali, ó. É isso mesmo, meu Hegel. Você está muito inteligente para encontrar as traduções. Mas às vezes a tua esposa te ensina errado. Lá em cima. Vamos subir, Hegel. Estou curiosa. Deixa eu ver aqui, gente. Vou subir aqui. Porque aqui não tem portinho, não. Aquela. Que vai entrar. Não tem um barco, não. Vou fazer um barquinho de papel para ver se eles deixam eu me... Me filiar na associação. Hegel aqui em cima é ainda mais lindo. Uau. Olha isso. Que lugar fofo. Rapaz. Nada que um barco não resolva. Só tem um barco e você vem com cá. Não é bonito? Não. É peixe. Medo de altura. É vás. Uau. Quantos. Será que vai dar para ver daí, gente? Olha quanto peixe ali embaixo. Muito, muito, muito peixe. Espero que dê para ver. Se eu deixar a câmera parada, acho que vai dar para vocês verem. Deixa eu dar um zoom. Espera aí. Acho que vai dar para ver agora, não? Agora deu para ver melhor. Um monte. Dá para ver aqui, olha. o terminal, o terminal, as pizzarias, olha esse aqui, esse Michaela Russe, Russe, grandão. Muito bonito aqui, sentar aqui, tomar um solzinho, apreciar as paisagens, as companhias, não é pessoinha do meu coração? Não. Que dia lindo. Que dia lindo. Não está, Lovie? Lindo demais. Eu achei esse dia lindo. A gente veio no lugar que nunca fomos. Estou falando para o Hegel que aqui dá para marcar um encontro. Vim para namorar. E ele dizendo. É, dá mesmo. Não podemos dar essa ideia para as pessoas, não. É dizer, rapaz, tu não embarca o tempo e está indo aqui para o meu farol? Farol? Que eu achava que era um farol, não é? Não é não? Não, você pode dizer, é o proprietário, é esse barco. Excelente. Está vendo? Vai mentir, é? Nos encontros. A ideia do Hegel, marcar o encontro aqui e mostrar os barcos, está vendo? Rapaz, eu pensando que vim aqui só namorar. Ele dizendo, marca o encontro aqui e ainda mostra o barco. O Hegel ia trazer uma pessoa para vim. Quem você ia trazer para esse encontro, Lovie? Para você mostrar o barco que você tem. Não sei. Você não sabe quem você ia. Agora eu fiquei curiosa. Você não sabe quem você ia trazer. Quem você pede, só. Não sei, quero saber de você. Quem você ia trazer para esse encontro, para você mostrar o seu barco? Apenas um namorado. Ah, bom. Está certo. Quem é essa pessoa? É, Viuk. Não posso mentir, nada. Quando a gente se conheceu, você lembra que a gente, foi engraçado. Eu tinha lido uma revista, nessa revista estava assim, que nove a cada dez noruegueses, um tinha um barco. Você lembra que eu mostrei essa revista para você? Não. Aí o Hegel disse, eu sou esse um que não tem, viu? Eu não tenho barco. Você não mentiu, você tinha que dizer, eu estou dentro desses nove. Quem tu não disse? Eu tenho um grande barco. Você vai gostar. O Hegel disse logo, quando eu mostrei a matéria para ele, eu disse, isso é verdade? Aí ele disse, pode ser verdade, mas eu sou o um que não tem. Eu não estou dentro desses nove. Meu pai tinha, meu pai. Seu pai tinha, ele tinha assim um clube para ir também? O clube dos barqueiros? Não. Então não era barco de rico. Era barco de simples. Era barco de sobrevivência, barco de pesca. Não era? Não, muito bom barco. Esse barco, ele naufragou, mas nós temos um quadro que o tio do Hegel, foi seu tio, não foi? Não, mas ele apenas trabalhava no barco. Não, mas ele pintou o barco. O seu tio fez a cópia. O quadro que tem lá em casa é a cópia do barco. Mas ele tinha um muito bom barco. Dezessete... Feito. Velas? Feito. Pés, pés. É, dezessete pés. Com uma pequena pista, com cabine. Cabine. Uma... Muito simples cabine cruza. Hum. Mas era muito bom. Então seu pai fazia parte dos nove que tinha, né? Você fazia parte dos um por cento que não tinha. Que não tem. Mas o Hegel, ele não é muito fã de coisas marítimas, marítimas. Tipo, passeio de barco, esporte em água, essas coisas não. Ele gosta de nadar e curtir o sol e beber e comer na praia. Né, Love? Sim. Mas nada assim, tipo, muitos noruegueses gostam de pescar. Não é uma coisa que o Hegel, você não é? Não, nunca. Eu pescava quando eu era criança. Criança. Não é uma coisa que ele, tipo, ah, quero ir, quero ir, vamos pescar. Não é? E você conta também que quando você era criança que seu pai trazia peixe, você era a única criança da casa que não gostava de peixe. Sua mãe tinha que fazer carne, ou salsicha, ou fritar ovo, outra coisa, porque ele não queria comer peixe. O telefone tá tocando. Deixa eu ver aqui. Vamos, Love, vamos descer. Deixa eu atender aqui meu telefone e a gente ir descendo aqui do, 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 da associação barra farol, a minha irmã. E aí, gatinha? Eu tô fazendo, eu tô fazendo um vídeo. Vou filmar aí onde é que você tá, mostra aí. Rapaz, essa nega, olha onde é que ela tá, no clube, olha. Curtindo. Ela disse, eu te liguei porque tu vai gostar de ficar aqui. Menina piscinona. Ela mostrando a piscina lá e eu mostrando aqui, ó. Olha a piscina. Mostra a piscina aí. Cadê? Olha a piscina. Ela dizendo, vou esperar você virar. Não, o telefone tá ainda pra ti. Calma, calma. Tô calma. Isso é a coisa que desmarquei. Vou desmarcar agora. Ah, uau. Olha isso, gente. Isso aqui, o Hegelia Piré. Uau. Aí, quentinho. Olha a diferença. Céu do Pará. Céu da Noruega. Eita. Vou descer aqui. O Hegelia já desceu, tá me esperando. A gente vai conversando. Eita. Tô fazendo um vídeo. Vão aparecer tudo no vídeo. Olha a minha prima arrumando o cabelo. Tava com ela arrumando o cabelo. Oi, meu amor. Olha, aprendeu. Dia seguinte, dia seguinte. Estamos saindo do carro. Eu fui trabalhar. Cheguei. O Hegelia tá aqui a todo vapor. Tá tudo equipado ali, se vocês verem. Trouxe um tripé, câmera, um monte de coisa. Eu vou te explicar por quê. Olha, trouxe tripé. É uma muito grande selfie. Vou mostrar. É bem grandão, gente. Três metros. Uau. Isso é profissional. Isso é a tentativa dele. De fazer um clipe. Que se der certo, a gente vai dividir esse clipe aí com vocês. Isso é a tentativa. Um experimento. Que o Hegelinho tá fazendo. Não é, Hegelinho? É. Como GoPro. Animado não. Todo. Vou mostrar pra vocês o cenário e porquê do cenário. O cenário, gente, é esse campo enorme aí de florzinhas. Que se você já está há mais tempo aqui no canal, você vai saber o porquê a gente faz foto nessas florzinhas em todo o nosso aniversário de casamento. Olha a beleza dela, gente. Olha a beleza dela, gente. Elas são lindas. Isso tudo. Esse mar branco. Tem uma parte que o meu olho não alcança até lá do outro lado pra onde a gente vai. É tudo nessas florzinhas. Eu acho que é a terceira vez que a gente faz foto aqui. E sempre é no nosso aniversário de casamento. Porque no dia que nós nos casamos, há 11 anos atrás, o nosso book foi num campo dessas florzinhas. Então todo ano a gente faz uma foto. Foto ano 2, foto ano 3, ano 4, 5, 6. Esse ano é a foto número 11. Do ano 11. Aí o Hegel não quer apenas uma foto. Ele quer um clipe. Um clipe. Ontem quando nós saímos do restaurante, já estava sem sol. Já estava tarde. Eu fiquei conversando com a minha irmã e o Hegel também, né? Nós conversando com ela. Levamos a comida pra casa. Eu já almoçamos quando eu cheguei. E aí lembramos que não temos ainda, né? A foto. Aí o Hegel disse, não vai ser só uma foto. Vai ser um clipe. Vai ser um clipe, é, Hegel? Mas você está bem. Com o seu... Selfie down. Grand, grandão. Selfie... Não sei o que... Está certinho, grandão. Selfie stick. É pau de selfie. Pau de selfie. 3 metros. Enorme. Ele é um tripé e um pau de selfie pra câmeras profissionais. Aí ele caiu. Todo equipado. Atualmente é uma... Para... Um microfone. É uma... Ah, é? Mas eu coloco isso adaptado. Aham. Para a infesta. Com câmera. Ah, é daqueles que os repórteres usam pra segurar o microfone nas entrevistas, é? Sim. Olha, não ia saber. Eles fazem esse documentário profissionais. Isso é muito grande com o microfone. Ok. Enzima esse. Não sabia não. Tem bicicleta aqui saindo. Bicicleta não. Pensei que era bicicleta, mas é patins. Menino, esse Hegel está equipado demais. Ele compra as coisas na internet. Aí diz, eu tenho uma ideia pro canal. Tenho uma ideia pro canal. Ele chegou com esse negócio. Que eu já chamei de tripé. Que eu já chamei de pau de selfie. Mas é um suporte. Mas é muito caro. Deixa eu colocar você aqui desse lado. Eu acho que é 1.500 por um. Algo assim. Não, é muito caro. Rapaz. É porque não passou pelo meu orçamento. Porque se eu tivesse aprovado esse orçamento. Eu tinha pego um cabo de vassoura. Teria sido mais barato. O negócio foi 1.500 coroas. Agora tu tem que fazer o clipe. Esse preço vai ter que ser o clipe. Vamos ver. Vamos descer ali pro campo. Pra fazer a nossa foto. E se o clipe der certo. Eu mostro ele pra vocês. Que esse Hegelinho é cheio de ideia, rapaz. Era mais barato pegar o cabo da vassoura. Do mop. A cana dele. Eu tentei. Tentei, mas tudo não foi bem. Não deu certo não? Não. Tá bom. Vai dar certo pra você ir então, né? Eita, moto barulhenta. Vamos descer aqui pro campo de flores. Fazer a nossa foto. Mostrar pra vocês. Quando nós chegarmos lá. Tá quente, gente. Quente. Acho que tá com quase, quase 28, 29 graus. Olha aí, mas você tava 27. Mas a sensação tá muito quente. Quente demais, não tá, Hegel? Hoje? Não. Não? Quero mais quente. Meu Deus. Hoje pra mim tá quentíssimo. Tá quente? Você que quer mais quente, não é isso? Tá frio? Tá frio? Ainda mais. Mas você tá sentindo que tá frio? Não. Eu perguntei, tá quente? Ainda mais gostoso. Ah! Tá perfeito pra ele. Calor. Onde é a descida? Ah, ali. A descida é ali. Depois da faixa de pedestre. Vamos pra lá. Por enquanto eu já tô aqui. Pelo ano de calor. Pro Hegel ainda tá uma delícia. Pra mim já tá quente. Mais do que eu gosto. Já tá além. Tá muito quente. Tá aquele quente que você sente o... A sua pele ardendo, sabe? Ah, eu já não gosto não quando chega nesse quente, não. Mas é só um dia. Ok. Mas é que tá quentado. Quero até água. Eu já tô até ofegante. Que calor. Essa parte aqui que não dava pra ver ali de cima. É bem grande esse campo, gente. Ali embaixo é o mar. Tem umas pedrinhas. Não tem areia. Essa parte aqui. Mas é muito bonito aqui. Muito, muito bonito. Não é, Hegel? Eu gosto muito disso. A natureza. Bonita. Ah, linda a natureza. Ever felt more like a winner than I do tonight. Never more certain the path laid before me was right. Tchau. 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 Tchau.